Fez cura na área, galera, são 4h20, quase 4h30 da manhã, eu ia postar um vídeo agora do Estrogonofe, acabei de editar esse vídeo. Mas ficou tão emocionante pra mim, que se parar pra pensar, a Lara quase apareceu no vídeo, muito interessante, cara. Mas vem muita coisa na minha cabeça, então eu tinha que fazer esse vídeo, antes de postar. Porque não foi uma edição qualquer, é uma edição especial pra mim. É muito emocionante, eu vou te falar, viu? Pouco tempo atrás eu não tinha filho, né? Agora vem a Lara crescendo, vem mexendo com YouTube, TikTok, outras redes sociais aí, tão bombando. Quai, Facebook, Instagram, tudo isso aí, gente, eu vou te falar com você. O mais emocionante é a família mesmo, porque o vídeo foi sensacional, cara. Eu senti assim, eu tava editando aqui, é uma coisa muito, é muito gostosa. E ela tá muito esperta, vocês vão ver no vídeo, assiste o vídeo, vou postar agora. Daqui a pouquinho, depois desse vídeo aí, eu vou postar ele junto. Assim que passar esse vídeo aí, se alguém ver esse vídeo, fala, Júlio, eu vi sua mensagem e assisti o seu vídeo. Parabéns, me dá um parabéns, já tá bom demais. E se inscreva, compartilhe, deixa seu like, é muito emocionante pra mim. Então é isso aí, galera, eu tô muito feliz. Nossa, cara, você sabe que você não tem felicidade não, é maior do que isso. Então é isso aí, galera. É isso aí, vambora, vamos tocar o barco pra frente, sempre falo isso. Toca o barco pra frente. Se você passou por alguma dificuldade na sua vida, lembre-se que tudo vai passar, acredite em Deus. Passei por muita coisa, então acredita que vai passar também pra você. Não é fácil não, cara. Não é fácil. Mas vai dar certo, beleza? Tamo junto, acredita em Deus. Em primeiro lugar. E toca o barco pra frente. É isso aí. Ah, galera, fui! E aí E aí Obrigado.